Reação sem análise, com o lendário mais velho, Edivaldo Bissandes. What do you want? Hey, the first. Yeah, yeah, yeah. A.k.a. o líder. Se você ainda acorda agora do dia, eu sou o Brigo Brizzo. E me siga, mas me siga mesmo para não se perder. Hoje vamos reagir à música Pai Nosso, que é a música do rapper da Força Suprema Prodígio, com duas comunidades de peso. Não tinha como lhe deixar passar essa música em branco. Então, sem mais demoras, eu vou dar play. Estão todas partidas com a minha sobrinha, já começou fixe. Que para sempre seja um sentimento e que nunca deixes de sentir. E que a eternidade seja uma lembrança e que nunca percas a memória. E que hoje seja o teu maior presente. Se existir um paraíso, eu sei que estás lá. Mas eu sinto a tua presença, Pai, eu sei que estás cá. Seja lá onde isso for, guarda-me um lugar. Mesmo que eu tarde a chegar, Pai, aguarda-me ao chegar. Seja lá. Seja lá. Seja lá. Seja lá. Seja lá. Eu sei lá. Seja lá. Seja lá. Assim. Seja lá. Seja lá. Seja lá. Tchau. . 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 Veja, veja O que tu fizeste aos teus Não terei paz, terei dor, terei guerra Pai que não fala com os filhos Sente o sabor do inferno na terra Ignora os sinais, homens não são animais Vários fizeram filhos Mas poucos foram pais Não há dor maior para um filho Do que fazer o óbito Com um pai vivo Bem, a música pelo título já denunciava Mais ou menos qual seria Qual seria a narrativa, qual seria o caminho que eles iam seguir O instrumental foi produzido por Shalom Beats Por acaso não conheço Mas o instrumental foi muito bem conseguido E tem aqui violinos De Edvania Moreno Também curti, é daquelas cenas Tipo, não boas espetaculares Mas que ficam muito bonitas Quando combinam com os versos Incluídos nele Com a performance feita por cima do beat Faz lembrar qual é o mambo Aquele beat nem por isso é um grande beat Mas a performance foi dope O visual é Felicek Pro Se não me engano Eu também não conheço Não conheço Mas se não me engano Acho que ele também deve estar por detrás Se temos que perguntar não sei Acho que é da FS Eu também não conheço Mas... Ah, eu estou confundindo com Arlenchek Ah, não Arlenchek só faz beat Ele faz beat Ok, não conheço Mas conseguiu também fazer um visual fixe Mais uma vez É uma cena simples Não é uma cena tipo uau Mas que casou muito bem com a mensagem Casou muito bem com vida Deu exatamente aquilo que a música precisava Deu aquela tranquilidade e tal Se vermos aí É o One Take Entre aspas É um cenário apenas Sim, sim, sim Um One Take não é exatamente o termo Acho que filmaram no mesmo sítio É tudo o mesmo cenário Mas foi muito bem aproveitado Conseguiu fazer um ótimo trabalho E agora finalmente vamos para os versos Não, deixem daqui realçar as vozes da Carla Moreno E a Sarah Den E pá, desculpa, desculpa Mais uma vez Altamente, altamente Duas senhoras que é pá Super, 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 super Eu gosto muito das duas E sempre põe uma voz numa cena É tipo... É uau, é uau A Sarah Den É aquela que tinha um contrato com o Band Beat em algum dia? Certo, certo, certo É muito forte Ela é muito forte Ela é muito riche A Carla e a Sarah são mesmo riche Props, muito forte, muito forte Deram aquilo que a música precisava E pá, eu gostei do verso do Predígio Muito Super O Predígio tem um tipo de escrita Que não segue aquele padrão Que vai descendo Pra ele poder pegar aqui Depois pegar ali Vai fazendo uma mistura dos assuntos Tá vendo? Não é mal Mas eu gosto muito quando o artista Você consegue perceber que ele tá mesmo Aí por partes, tá vendo? Que uma parte tá a chamar a outra E nessa composição Ele foi exatamente assim O Predígio teve bem Gostei É... Tem a dica que ele deu Meu maior medo não é a morte Meu maior medo é morrer E não ir para onde foste Fogo Muito forte Muito forte Essa linha também foi aquela que me... Pô As partes da igreja que me arrepiaram E uma curiosidade O Pai do Predígio frequentava a igreja Onde uma das minhas tias é líder E eu o conheci E eu o conheci Ela é franquista, ela é igreja Ela é franquista Ela é franquista Ela é franquista Eu conheci O Pai do Predígio frequentava a nossa igreja Que é a teosófica espírita Passa aqui a publicidade Pô Ela era de água Não sei Já Ela é daquela igreja Ou de uma outra Não, da nossa mesmo Da nossa entre as Da igreja que eu frequento Não, sei, 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 conheço bem Pra quem não sabe Eu vou já desexplicar aí Pra quem não sabe A prima do Divalde é casada com o Pri E eles casaram exatamente naquela igreja Então eu acho que depois daquele casamento Não, antes do casamento eu frequentei acho uma vez E eu frequentei no dia do casamento Então desde depois mais uma vez Não, não, ok Não, os Santos também é de Eu não sou só música. É pá. Essa música diz muito pra mim. Sim, sim, sim. Bom dia. E temos o refrão do C4 Pedro. Super. C4 Pedro é um dos maiores artistas que nós temos aqui. A nível nacional. Dos maiores artistas que nós temos a nível da lusofonia, da CPLP. C4. Não, não, não. C4 é de quando? Sim, sim. E continua atual. Exatamente, exatamente. E a C4 é um camarada que tem longevidade sempre a fazer coisas boas. E cada vez mais. E não só, não estamos a falar do que ele faz enquanto compositor, intérprete. Não, estamos a falar também do que ele faz enquanto produtor, enquanto diretor artístico, enquanto manager de alguns artistas. Sim, é pá, Pedro. É um dos gás que eu mais admiro a nível do mercado nacional. É um dos gás que eu mais admiro. E eu prefiro nem conhecer pessoalmente, porque vai melhor conhecer primeiro o artista. Eu também tenho esse problema. Eu quando gosto muito do artista, o que eu mais faço é me manter distante dele. Eu conheci quase todos os rappers que eu queria conhecer e admiro. Mas eu mantenho a minha distância muito antes da sua vida. Mas no geral, na nossa cruz, nós estamos boiachados. Não, não é essa, vamos cortar. O C4 Pedro, o pessoal o conhece muito pela Kizomba. Mas eu gosto do C4 Pedro nesse registro. Esse tipo de refrão me remete muito a saudade. Está vendo? A voz dele, a voz dele. E ajuda a dar o sentimento que a música precisa. E ele não precisou de falar muita coisa, o que você já sentia. Não, não precisava, não precisava. O refrão não foi grande coisa, mas grande coisa em termos de compreensão. Não houve aí... Não precisou de uma viagem sobre dez rimas emparelhadas. Não, não. Mas passou lá o sentimento. E por último, mas não menos importante, o verso do G-Wolf Tafinha. O Tafinha me surpreendeu um pouco, mas nem tanto. Surpreendeu um pouco na perspectiva de que parecia que o tema era único. Enalteceram a figura do pai. Exato. Mas fruto dos episódios passados, né? Já começaram bem há pouco tempo. Eu fiquei assim naquela. Que o Tafinha tinha dois caminhos a seguir. Ou fazer uma música tipo, meio que... Aperdoar o pai. Ou então, seria fazer... Atacar. Bem, na verdade, não é atacar. Eu acho que aí cada um narrou a sua realidade. Exato. O Prodígio narrou a sua realidade de forma mais simples. De forma simples e muito direta. Sem rodeios para podermos todos perceber. E o Tafinha falou também da sua realidade. É uma realidade atual, né? Que ele vive. Tipo o Plionasmo. Mas pronto. Já falei. Eu sou o primeiro. Então, é uma cena que eu não condeno. Não condeno as tantas. Assunto de família para resolver entre famílias e não sei o quê. Mas o assunto já está mais do que exposto. Então, provavelmente ele aproveitou a música para se explicar. Porque é uma coisa que ele não teve muita oportunidade de fazer. Principalmente nessa cena das redes sociais. Onde muito... Ele falou num podcast. Sim. Mas... Música e música. Sim, sim. É diferente. É diferente. A melhor maneira de um artista se expressar é mesmo por interpretar a música. Ele pode falar... Não é a maneira certa, tá vendo? Porque ele com a música pode chegar, pode pensar um bocadinho mais. E pode tocar exatamente nos pontos que ele achar interessante. E foi isso que ele fez. O título da música é Pai Nosso. Sim. E ele falou da sua relação com o pai. E fez uma retrospectiva do passado, do presente. E de... Falou coisas que para nós, assim, que temos essa oportunidade com os pais, doem um pouco. É. 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 É pesado, mas pronto. É a verdade dele. Exato, exato, exato. E nós temos só que aceitar isso. Com relação à construção da estrofa. Foi dope. Foi dope. Também não é nada do tipo de nós ter que procurar dicionários e blá, blá, blá. Mas... Achou aquele... Achou um recado. A mensagem foi passada. Talvez até nós iríamos estar a chamar o Tafinha hipócrita ou outra coisa. Se ele, por acaso, metesse um verso a falar... Ya. Que tudo é maravilha e blá, blá, blá. Quando nós sentimos que o verso do pro é tipo... Ya, ya. Real life. E o Tafinha metesse uma coisa tipo... Ya. Ya. Fica tipo... Ficção. Ya, ya, ya. Ya. Podia também caminhar por esse lado. Resumindo. Com a música. Ok. Muito... Prontos. Uma sincronia perfeita entre os três intérpretes. Foi muito dope. Eh... Não esperava ver o Tafinha agora num feature com... Com o Prodígio. E com o Prodígio. E o C4. E o C4. Eu também gostei da música. Eu quando ouvi os três nomes Prodígio, C4, Péli e Tafinha, acho que o... O... O Prodígio anunciou a música... Um vídeo que eles estavam olhando. Uhum. Pensei que seria uma música... É palm banger. Mas... Foi surpreendido por isso e talvez a surpresa me fez gostar mais ainda da música. O que o Prodígio fez nessa música ou esse estilo de música ou esse tipo de mensagens no rap já não tem sido muito comum. Mas a FS tem sabido explorar cenas do gênero. Porque não se vê muito. Nós aqui temos musicalidade, temos mensagem, né? Com emoção. E temos versos em condições. Hoje, hoje por hoje, muito pouco se vê nos álbuns de rap, mesmo nos músicos. A explorar essa vertente mais emotiva. A cena mais simples, mas que quer passar uma mensagem que identifica-se quem ouve. Muitos identificam-se com aquilo. Quem não viveu consegue perceber exatamente o que o artista quis passar. Mas eu senti a falta de um terceiro verso. Vai, vai. Não faz. Sentimos os dois. Sentimos os dois. Eu estava a imaginar aí... Pronto, a música está com 4 minutos e 20. Ou 28. Mas não parece. Porque passa muito rápido. Mas foi o seguinte... Esse último verso aí... Eu já estou a imaginar. Permita que eu te confesse. Epa! Tem bons registros nessa... Acho que é isto. Neste tipo de temas. Sim, sim, sim. É muito bom falar de relações familiares. Sejam elas... Quais foram. Mas é muito bom nesse tipo de temas. De verdade. Estás de volta. Não, não, não. Estás de volta às rádios e tal. Sim, vamos estar aí durante uma... Vamos estar aí durante uma temporada a fazer rádio. Dope. Estava com saudades, confesso, desse ambiente radiofónico. E vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Depois está perto de mim. Também não é grande trabalho. Não tenho que viajar quilómetros. Ficou de techo de estrada. E vamos ver. Espero corresponder às minhas próprias expectativas. Não, não é coisa. Vai dar tudo certo. Eu creio que vai dar tudo certo. E vamos ver. Estava com saudades. Estava com saudades. Estava com saudades, refusa na tela.